Dizem-nos que o gráfico de y igual a 2 elevado a x está indicado abaixo. Muito bem. Qual das seguintes opções corresponde ao gráfico de y igual a 2 elevado a menos x menos 5? Bom, deixem-me passar para o meu bloco de notas. Copiei o exercício para aqui, para podermos trabalhar mais à vontade. Portanto, temos duas alterações aqui. Em vez de 2 elevado a x, temos 2 elevado a menos x e, em seguida, ainda subtraímos 5. Então, vamos fazer estas alterações passo a passo e uma de cada vez. Primeiro, vamos pensar sobre o aspecto de y igual a 2 elevado a menos x. Bem, seja qual for o valor de x que escolhamos, aqui vai ser o simétrico. Então, se x for igual a 2, passamos a ter o simétrico de 2. E, em seguida, ao fazer o cálculo, a função devolve-nos este valor de y. Então, essencialmente, o que isto provoca é uma reflexão do gráfico em relação ao eixo dos y. Então, aqui temos o ponto 2, 4. E aqui vamos ter o ponto menos 2, 4. Quando x é zero, o valor mantém-se. Ambas as funções têm o mesmo valor de y. E, assim, o gráfico vai ser algo como isto. Vai ser algo assim. Os dois gráficos vão ser como imagens no espelho, devido a esta reflexão em relação ao eixo dos y. Então, vai ter mais ou menos este aspecto. Este é o gráfico de y igual a 2 elevado a menos x. Agora, já só temos que nos preocupar com a subtração de 5. Bem, subtrair 5, o que é que subtrair 5 vai fazer? Subtrair 5 faz o valor de y diminuir 5 unidades. O valor de y vai ser 5 unidades inferior. Acho que é a melhor maneira de dizer. Então, quer dizer que o gráfico se move para baixo 5 unidades. Então, ao invés de ter a intersecção com o eixo dos y aqui, vai ter antes 5 unidades abaixo. 1, 2... Desculpem, cada quadrículo aqui é 2 unidades. Por isso, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. O ponto passa a ser aqui. Vamos fazer o mesmo. Este ponto, 2, 4, 5 unidades, vai ficar aqui. E a assíntota, em vez da assíntota ser y igual a zero, a assíntota agora vai ser y igual a menos 5. Então, a assíntota vai ser y igual a menos 5. Assim. Por isso, a função agora deve ser algo como... Deve ser algo como o que eu estou a desenhar agora. Algo assim. Portanto, este deve ser o gráfico de y igual a 2 elevado a menos x menos 5. Então, agora já podemos voltar ao exercício e ver as opções que temos. Vamos ver qual destas opções evidenciam o que fizemos. Parece ser já esta a primeira opção. É exatamente o que desenhámos. Mas podemos olhar para os outros gráficos, só para confirmar, para ter a certeza. Bem, isto, isto é, parece, o que é que foi feito aqui? Parece que a reflexão, em vez de ser em relação ao eixo dos y, foi em relação ao eixo dos x. E depois deslocaram o gráfico para baixo. Portanto, este não é o gráfico certo. Aqui, parece que, para além de chegar ao gráfico a que nós chegámos, ainda houve uma reflexão em relação ao eixo dos x. E este? Este parece ter havido uma reflexão em relação ao eixo dos y, mas depois, em vez de deslocarem para baixo 5 unidades, deslocaram o gráfico para a esquerda. Então, parece que podemos estar muito confortáveis com a nossa escolha, especialmente porque desenhámos o gráfico assim, antes mesmo de olhar para a opção. Vamos verificar a resposta. E acertamos! E acertamos! E acertamos!